Fala aí na sala, eu sou Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, João Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Alcabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, bora falar sobre o Campeonato Mineiro, porque o Athletic venceu o Boa Esporte, assumiu o terceiro lugar no Mineiro e tirou o Cruzeiro do G4, né? Porque o gol do Tinufa aí foi marcado pelo atacante William Júnior, né? E com esse resultado aí, o Athletic vai fazendo um ótimo Mineiro, né? Uma equipe aí bem qualificada, né? Equipe do Louco Abreu até, só que o Louco Abreu não fez gol ainda no Mineiro, né? Mas ele tá jogando, né? Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Porque, galera, o Athletic está de volta à elite do Campeonato Mineiro neste ano e aparece como uma das surpresas da competição. Neste domingo, o Esquadrão de Aço derrotou o Boa Esporte por 1x0 no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rey, e assumiu a terceira posição do estadual com 6 pontos. O gol do triunfo foi marcado pelo atacante William Júnior, aos 24 minutos do primeiro tempo, em lance inusitado. O jogo transcorria sob uma forte chuva, né? Com um gramado bastante comprometido. E o atacante Mococa aproveitou um recuo de bola da defesa pelo Boa, que parou numa poça d'água, arrancou em direção ao gol e deixou o William Júnior livre na frente do gol ali pra definir o placar. O jogo deste domingo marcou a estreia do Athletic em São João del Rey, no Mineiro. Na primeira rodada, o Esquadrão de Aço derrotou o patrocinense por 2x0 em patrocínio. Já na segunda rodada, perdeu por 1x0 para o América em Juiz de Fora, na condição de mandante. E o estádio Joaquim de Portugal não pôde receber esse duelo porque não tem sistema de iluminação adequado. Com a vitória deste domingo, o Athletic chegou aos 6 pontos e terminará a rodada na terceira colocação. E por consequência, a Caldense caiu pra quarta posição com 5 pontos e o Cruzeiro deixou os G4. O time Celeste agora é o quinto com 4 pontos. Por sua vez, o Boa Esporte é o Lanterna do Mineiro. Com um ponto em três rodadas, anteriormente o clube de Varginha havia perdido pro América por 1x0 e empatado em Pouso Alegre por 0x0. O Boa Esporte voltará a jogar pelo Mineiro na sexta-feira, às 19h, no Melão, em Varginha contra o Coimbra. Já o Athletic enfrentará o Cruzeiro no domingo, às 4h da tarde, que a princípio vai ser do Mineirão em Belo Horizonte. Foi um joguinho bem interessante. E agora é jogo para o Cruzeiro buscar a vitória. A gente encara a equipe do Athletic. Jogo em casa, o Cruzeiro precisa voltar a vencer em casa. Mó cota que ele não vence. Até no Mineiro ele jogou uma partida só em casa e perdeu. Então é importantíssimo esse bom resultado e essa boa partida. A gente precisa reagir no Mineiro. Começamos mal, como a vitória é uma derrota e um empate. E agora a gente precisa correr atrás do prejuízo. Eu tenho certeza que com o decorrer do campeonato, a equipe se entrosando, o Felipe Conceição encontrando a melhor maneira de jogar ali, a gente vai conseguir bons resultados e boas apresentações. Para um elenco que nunca havia jogado junto, como por exemplo os 5 jogadores que nunca jogaram juntos estreando como titulares, eu acho que fomos bem. Só que aí esses jogadores que estrearam como titulares vacilaram um pouco ali e aí o Felipe Conceição foi testando outros. Colocou um Claudinho de meia, colocou um Ayrton porque o Felipe Augusto estava suspenso, colocou o Adriano porque o Matheus Neres machucou e aí essa galera que entrou vai ser difícil perder a posição. É claro, no caso do Marcinho ali que começou como reserva porque veio dar uma vaga para o Claudinho, mas aí entrou no segundo tempo e fez o gol que definiu a vitória, que matou o jogo ali do 2x0 nos acréscimos. Foi ótimo, esse gol dele para ele foi ótimo. Agora a gente vai ter que acompanhar mais aí contra como que o Cruzeiro vai fazer isso aí. Lembrando galera, só que o próximo jogo do Cruzeiro no Mineiro é contra o Atlético, mas nesse meio tempo o Cruzeiro enfrenta o São Raimundo pela Copa do Brasil, lá em Boa Vista, em Roraima, valendo vaga e na próxima fase, na segunda fase da Copa do Brasil. A gente precisa de um empate ou uma vitória, só é eliminado em caso de derrota, mas o jogo é fora de casa, então é um duelo bem difícil, uma viagem bem desgastante e claro, até o momento essa partida não foi cancelada nem nada. Pode ser cancelada por causa do Covid, mas eu espero que não seja, eu acho que não vai ser também, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado você que assistiu até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa o like e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau!